Quando eu te queria, você não me quis Agora é tarde, me deixe em paz Pra mim não importa o teu sofrimento Já fiz juramento, não te quero mais Esqueças de mim, estou lhe pedindo Eu vou pra bem longe, pra não mais viver As tuas juras, foi só falsidade Não quero saudades, pra não mais sofrer Tu me desprezaste quando eu te queria Por amor a outro, você me deixou Agora tu volta, muito arrependida Arruinou tua vida e também me enganou Se hoje tu sofre, você é a culpada O teu sofrimento, foi você quem quis Deixou-me sozinho, sem ter esperança Teu amor, criança, me fez infeliz Tchau!